Há poucos dias, o Estado do Rio Grande do Sul enviou mais nove apenados para prisões federais. Em março, outros 18 já haviam sido enviados. Com duas fases da Operação Império da Lei. Para falar sobre esse assunto, nós hoje temos a honra de receber o vice-governador do Rio Grande do Sul, que também é secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. Seja bem-vindo, secretário. Tudo bem? Tudo bem, Renato. Um prazer, uma satisfação conversar contigo novamente. E hoje temos aí esse tema. O sistema penitenciário sempre é um tema desafiador e um tema muito pulsante. Então, vamos conversar um pouco aí sobre a Operação Império da Lei e estou à tua disposição, né? Certo. Está certo, secretário. Pois é, os indicadores criminais do Rio Grande do Sul, eles vêm em baixa, vêm em queda já há algum tempo, e eu acompanho isso há bastante tempo, e eles vêm em queda. Mas algum deles, assim, deram alguma sinalização que poderiam voltar a subir, como o caso dos homicídios, e principalmente na região da Serra, algumas regiões do interior. Essa operação, essa segunda fase, foi uma resposta a isso, secretário? É importante, primeiro, eu falar um pouco a respeito da Operação Império da Lei, e aí depois vou te responder diretamente esse questionamento, né? Então, a Operação Império da Lei, no mês de março, mais precisamente, no dia 3 de março, foi o dia que nós deflagramos aquela operação, e foram transferidos para o Sistema Penitenciário Federal 18 líderes de organizações criminosas do nosso Estado. O pedido inicial eram de 36 indivíduos, né? Aí tivemos alguns indeferimentos, acabamos também reanalisando, e achando que não precisaríamos recorrer de todas aquelas decisões. Então, essa Império da Lei 2, em realidade, ela é o desdobramento, né, daquela 1 lá de março, pois 6 desses 9 que foram transferidos, são recursos, né, que foram alimentados aí pelas nossas inteligências, especialmente da Polícia Civil, mas todos, todos os órgãos, Polícia Civil, obrigada, Polícia Federal, nós municiamos, por assim dizer, o Ministério Público Estadual, que é quem tem a possibilidade, né, da postulação em juízo, e em razão disso, então, saiu a decisão. E aí, aqui também, Renato, é importante explicar, esse processo de remoção, ele se dá em dois momentos judiciais, e não são instâncias, uma não é superior da outra, mas, primeiramente, tem que haver o ok do Judiciário Estadual, né, e, num segundo momento, vai para o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, e lá o juiz federal, o corredor dos presídios federais, tem que também dizer que aceita receber esses presos. Então, essa decisão se dá em dois momentos, e, em razão disso, muitas vezes, ela se torna um pouco morosa, por assim dizer, né, então, com isso, eu quero dizer que a Operação 2, ela é o segmento da primeira, ou seja, não tem relacionamento direto com aquilo que aconteceu no mês de outubro, especialmente na Serra, especialmente em Caxias do Sul. É claro que ações desta natureza, elas têm um caráter pedagógico, né, e eu tenho repetido, e vou repetir mais uma vez aqui, que as organizações criminosas têm que se dar conta que, se continuar essa disputa com mortes, nós vamos continuar agindo dessa forma, buscando o isolamento de suas lideranças no sistema penitenciário federal, né, então, ela se dá em razão disso aí. Como tu disse, e é verdade, Renato, nós conseguimos aí diminuir todos os indicadores, reduzir todos os indicadores de criminalidade, dentre eles o homicídio. Tanto é verdade que o ano de 2019 foi o melhor ano da década, e isso não é o Hanolfo que está dizendo, são os números que estão apontando, o melhor ano da década, em termos de indicadores de criminalidade no Rio Grande do Sul. Quando nós passamos para o ano de 2020, na primeira reunião que eu fiz com os chefes de vinculados, a chefe de polícia, a comandante-geral da brigada e as demais instituições, eu dizia a eles o desafio que nós teríamos para o ano de 2020, que era manter aqueles indicadores. E eu posso afirmar que não só nós mantemos, como nós conseguimos reduzir. O que saiu da curva? Exatamente o mês de outubro. e potencializado exatamente pela região de Caxias do Sul. Inúmeras ações foram tomadas após o fechamento de outubro, e hoje eu posso dizer para ti que Caxias do Sul melhorou muito já com essas ações, e as polícias estão trabalhando lá de maneira muito integrada, a troca de informações, com a própria SUSEP, fizemos algumas remoções do presídio do apanhador de Caxias para outras casas prisionais. Então, me parece que o caso específico, concreto, de Caxias do Sul, nesse momento, esteja dominado. Nós não divulgamos ainda, devemos divulgar até, como fazemos todos os meses, até a metade do mês de novembro, os indicadores de outubro, estão na fase final de consolidação, mas posso adiantar que efetivamente vai haver um pequeno aumento nos homicídios comparado com outubro do ano passado. Mas o que importa, Renato, e tu sabe disso, tu é experiente nessa área, é eu ter o número do ano, o indicador isolado de um mês, não quer dizer nada, eu tenho que ter a tendência, e olhando sempre um espaço maior de tempo. E esse espaço maior de tempo, nós estamos ainda com menos homicídios do que tínhamos no mesmo período do ano passado, que já foi, como eu disse, muito bom. Então, rapidamente, com relação a essa tua primeira indagação, seria isso aí. Pois é, secretário, bom, desde que os presídios federais foram criados, a gente vê que uma das principais razões das transferências para presídios federais, não só aqui no Grande Sul, é o isolamento de lideranças. Mas, assim, e a gente vê que aqui houve a operação, um pulso firme em 2017, agora a Império da Lei, você não acha, assim, que se não houver uma mudança dentro das nossas prisões, onde alguma delas, as maiores, as facções têm seus espaços determinados, se não houver uma mudança, pode estar ocorrendo sempre, assim, sucessivas sucessões de líderes, né? Alguma vez que o crime continua existindo e de forma, de certa forma, organizado dentro dos presídios? Sem dúvida alguma, Renata, a tua afirmação, ela é correta, por todos os aspectos, né? E é importante eu contextualizar aí o sistema penitenciário federal, né? O sistema penitenciário federal, até bem pouco tempo, não existia. Isso é criação que não tem 10 anos ainda, né? E ele foi criado exatamente para socorrer os estados nesta questão de isolamento das maiores lideranças, né? Do crime em cada unidade federativa do Brasil. Então, foi criado exatamente com esse objetivo. Hoje, Renato, praticamente todos os estados, né? Utilizam aí o sistema penitenciário federal para o isolamento das lideranças estaduais, né? Então, isso aí, contextualizei o sistema federal. A situação ideal, não tenho dúvida alguma, seria que nós tivéssemos aqui no Estado uma casa de segurança máxima. Então, antes que tu me pergunte sobre isso, eu já quero dizer que o secretário Facioli, doutor César Facioli, tem uma história no Ministério Público, que saiu do Ministério Público, que aceitou essa missão de titularizar a CEPEM, está no escopo lá do Facioli, da sua equipe, a primeira questão, a requalificação da PASC. A PASC é uma casa prisional, que foi construída aí há vinte e poucos anos atrás, e que lá no seu nascedor, efetivamente, era uma casa de segurança máxima, né? No decorrer do tempo, por uma série de questões, acabou perdendo essa característica de penitenciária de alta segurança. Então, a primeira coisa que o Facioli deverá estar apresentando para mim e para o governador Eduardo Leite nos próximos dias, seria a chamada requalificação da PASC, fazendo modificações de natureza física, na estrutura física daquela casa, mas também em procedimentos, em número de agentes, em equipamentos e tecnologia, a fim de torná-la novamente uma casa prisional de alta segurança, né? Seria o primeiro passo. E o segundo passo, também não descartado, não descartado, estamos pensando, claro que tem a questão do custo, e todos sabem aqui, é um momento fiscal difícil que o estado do Rio Grande do Sul vive, mas também está, estamos conversando sobre isso, o Facioli está à frente disso também, da possibilidade de nós construirmos uma nova casa prisional de alta segurança, aí seria uma casa, assim, com 120, 100, 130 vagas, no máximo, para que efetivamente para esse local, né, de maneira isolada, um por cela, fossem essas lideranças, né? Isso teria, seria, eu diria assim, muito bom para nós, pois nós não dependeríamos dessas decisões da Justiça Federal e tal, de maneira administrativa, até num primeiro momento, a própria C.A.P.M., a SUSEF, poderiam fazer essas emoções, né? Então, e mais, serviria, né, com caráter pedagógico, a liderança, ninguém, é do crime, é do mundo do crime, a liderança, não tem como nós erradicarmos isso aqui, isso acontece em todo lugar do mundo, mas tem que ter essa questão específica aqui dos homicídios, que não pode acontecer essa disputa, né? Nós diminuímos todos os indicadores, mas, mesmo assim, quase dois terços dos homicídios ainda são resultantes da disputa de organizações criminosas, né? E, muitas vezes, é ruim isso também, Renato, que a comunidade, que a coletividade, que a sociedade tem uma visão até um pouco equivocada a respeito disso, porque a maioria dos indivíduos que acabam morrendo nessa guerra do submundo, são indivíduos que já passaram pela prisão, são indivíduos que têm inúmero antecedente, muitas vezes, são indivíduos que, inclusive, estão foragidos do sistema prisional e a sociedade, às vezes, pensa, não, mas eles estão se matando eles lá, deixa-se matar os bandidos, só que não é assim, o Estado não pode perder o domínio, né, da segurança, a segurança é estatal, então, em todos os aspectos, né, porque começa assim e vira uma terra sem lei, então, nós não podemos ter esse pensamento e não, e não compactuamos com ele, né? Secretário, incrível como o senhor parece que leu meus pensamentos, e quando o senhor respondeu a primeira pergunta, falando, né, que tem toda a questão em duas etapas, amorosidade, porque depende também do sistema federal fazer remoções, e justamente me veio, e seria a minha próxima pergunta, sobre uma prisão de segurança máxima aqui no Grande Sul, uma vez que até um dos transferidos, agora, nessa segunda etapa, ou, digamos, na sequência, agora, da Império da Lei, um dos transferidos, quando ele foi julgado em 2015, ele no julgamento admitiu que continuava controlando o tráfico de drogas na sua área a partir da PASC, né? Então, não era justamente essa pergunta, mas eu já me sinto contemplado com a sua resposta, parece que o senhor leu meus pensamentos. Sem dúvida alguma, Renato, são indivíduos de extrema periculosidade, todos eles, tu conhece a minha história, talvez aqueles que estão nos assistindo conhecem a história do delegado do Ranofo, tem uma história, uma história política é muito recente, meu primeiro mandato é como disse o governador, eu tenho uma história na segurança pública, na polícia, e eu posso te afirmar o seguinte, todos esses que foram removidos na Império da Lei 1 e na 2 agora, são indivíduos que eu já conheço há muito tempo, muitos deles prendi mais de uma vez, participei direto ou indiretamente de ações que levaram à prisão deles, seja como delegado regional no Vale dos Sinos, até porque a base dessa organização criminosa é no Vale dos Sinos, de uma das potenciais organizações criminosas do Estado, a sua base, seu nascedor é no Vale dos Sinos, então lá trabalhei três anos como delegado regional, seja a experiência do DEIC, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, onde fui diretor durante seis anos, então essa turma eu conheço, desculpa a expressão que eu vou usar, de outros carnavais, então eu sei do potencial deles, da liderança e da extrema periculosidade de cada um deles. Exato, então acho que muitos já sabem, mas quem não conhece o histórico, o secretário Hanolfo, tem uma larga experiência, ele falou no DEIC, falou, e foi chefe de polícia do Estado, foi secretário de Canoas, secretário, já vou até falar nesse assunto, mas antes assim, ainda sobre as lideranças, há algum tipo de monitoramento referente a essas lideranças, tendo em vista que algumas delas que já foram para a presidência federal já voltaram, e os que estão indo um dia voltarão, possivelmente, para o sistema gaúcho, tem algum monitoramento para impedir, por exemplo, que contatos feitos em presídios, ou prisões, desculpa, em denunciárias federais, possam trazer para cá o potencial de facções até de nível nacional, que a gente sabe que existem, há algum monitoramento para que isso não aconteça? Sim, nós estamos constantemente, e aqui também é um outro fator que eu reputo como extremamente relevante, é a integração existente hoje na área de segurança, efetivamente, a turma está integrada, a brigada, a polícia, a SUSEP, os bombeiros, o IGP, a polícia federal, então, essa troca de informações na área de inteligência é fundamental, e existe, claro, esse monitoramento desses indivíduos, seja quando eles vão para essas cadeias federais, seja no retorno ao Estado, né, então, quando ele retorna ao Estado, a gente já tem o desenho ser, ele volta mais empoderado ou se perdeu a sua liderança, né, então, é uma questão importantíssima aí. A segunda questão é, em qual, em qual das cadeias federais ele estava? Quem são os indivíduos que lá estavam no momento da estada deles lá, né, houve contato, não houve contato, quem são esses indivíduos, a que organização criminosa eles pertencem, então, esse monitoramento sempre existe. claro que a nossa preocupação sempre, Renato, não é nem a troca entre os presos ali, porque realmente eu visitei a Penitenciária Federal de Brasília, lá na Papuda, e vim de lá, assim, era surpreendente a questão da segurança, efetivamente, esses indivíduos ficam isolados praticamente 22 horas por dia, eu visitei celas lá, sequer, sequer acesso à tomada elétrica existe na cela, né, existe luz, iluminação, lógico, mas se a iluminação é com uma chapa em que a prova de qualquer coisa tu não consegue quebrar para acessar a energia, ou seja, mesmo que tu tenha um telefone de celular que tu não vai conseguir nunca entrar com ele, tu não tem como carregar a bateria do celular, por exemplo, né, então lá eles ficam efetivamente isolados, então, esse contato entre eles praticamente inocorre, a preocupação que nós temos do outro lado é o contato das famílias, aí sim, os familiares dos presos gaúchos que nas visitas lá possam manter contato com os familiares desses presos de outros lugares do Brasil, então isso é uma questão que preocupa, né, preocupa um pouco, mas também se faz esse monitoramento, e no retorno deles, então, se tem esse quadro, né, onde ficaram, há possibilidade de trazer alguma coisa de uma outra organização para cá, então, é feito esse monitoramento, aí também, mais uma vez, lembrando a tua experiência, né, na área aí do jornalismo policial, de segurança, o Rio Grande do Sul também, ele não tem tradição, né, do ingresso de outras facções no Estado, né, o gaúcho até isso é muito arredio a isso, e me recordo quando eu era diretor do DEIC, tu vai te lembrar, acho que foi 2006, 2007, aquela grande ação da Polícia Federal que evitou um grande roubo no Banho Sul, do túnel, né, aquela oportunidade vinte e poucos indivíduos ligados a a maior, eu não gosto nunca, e não vou dizer aqui o nome, o nome da organização criminosa, não gosto de fazer propaganda do crime, né, mas a maior organização criminosa do Brasil, então, nós tínhamos aquela oportunidade, é muito temor, e todos eles foram recolhidos a paz, que isso pudesse se propagar no Estado, e não se propagou, né, aquela ali, pra mim, foi a oportunidade maior disso ter ocorrido, né, a semana passada, ainda, eu estava num evento de segurança pública no Estado do Paraná, em Curitiba, me acompanhou lá o comandante-geral Coronel Mora, a chefe de polícia, Nadine, e ainda o comandante-geral dos bombeiros, o Bonfante, a diretor do IGP também, a Heloísa, uma reunião de segurança dos três estados do Sul, e no Paraná, a grande preocupação que eles têm é exatamente essa contaminação por uma organização criminosa de São Paulo, que já entrou e domina praticamente o sistema pertenciário do Paraná. Nós aqui no Rio Grande do Sul, as nossas organizações são todas gaúchas, né? Bom, secretário, pra encerrar, então, uma questão. O governador Eduardo Leite, ele foi sucedido em Pelotas pela prefeita Paula Mascare, e que é da sua mesma linha, e que implantou em Pelotas um projeto municipal de segurança pública. O senhor foi secretário de segurança pública de Canoas, e ambos os municípios, assim, me chama a atenção, e aqui é uma opinião pessoal, achei muito bom as visões, assim, de segurança pública para além da ação policial, né? Trabalhos com jovens, toda uma questão que vai, questão educacional, que vai, além da questão de ver segurança pública apenas com prisão e aprisionamento. O Estado, assim, agora que tem o governador Eduardo Leite, o governador, o senhor como vice-governador e também secretário de Segurança, o Estado tem planos, projetos, assim, pra também implantar uma política, assim, semelhante ao que o senhor mesmo implantou em Canoas, quando eu esteve na Secretaria de Segurança do município? Sem dúvida alguma, Renato, o nosso programa transversal, estruturante, RS Seguro, que tem base nas três premissas, eu não me canso de repetir, que são os três I's da segurança, integração, inteligência, investimento qualificado, esse programa, ele é dividido em quatro eixos, né? O primeiro eixo do combate à criminalidade, que é o eixo onde estão as ações de polícia, não vejo nenhum programa de segurança pública que não tem esse eixo, obrigatoriamente vai ter que ter, o eixo número dois, que é o eixo da prevenção, e aí eu já falo a respeito dele, o eixo três, a qualificação do atendimento às pessoas, né? E por fim, o eixo quatro, que é exatamente o tema que nós estamos conversando aqui, que é o sistema prisional. Mas eu quero falar um pouquinho do eixo dois, a prevenção. Nós temos um jargão do mundo policial que diz que as polícias enxugam gelo todos os dias. Eu não tenho dúvida que nós enxugamos muito gelo mesmo, sempre as mesmas pessoas, enfim, o exemplo desses transferidos, até pouco, eu falava nisso, né? Todos que eu já os conheço há muito tempo, né? Então, isso é um exemplo do secar gelo. E eu aqui quero afirmar o seguinte, se o Estado não investir na prevenção, nós vamos passar o resto das nossas vidas enxugando gelo, né? Então, esse eixo dois da prevenção, ele é fundamental. Claro que ele não vai me dar resultado imediato, vai me dar resultado a médio, quiçá a médio, vai me dar a médio, longo prazo. Mas se nós não iniciarmos, né, com ações transversais, neste eixo, as coisas não andam. Então, a questão da evasão escolar, né? Aqui, a transversalidade com a educação. Quando o jovem evade da escola, ele vai derivar para o mundo do crime, a estatística, os dados apontam nesse sentido. Então, nós temos que fazer ações da área de educação que firmem o adolescente e a criança em sala de aula dentro da escola, né? Então, é fundamental isso aí. E aí nós temos, por exemplo, duas ações que nós estamos fazendo e vamos implementar a partir do ano que vem. Uma delas é o xadrez na escola. Nós temos estudos aí que a criança, o adolescente, melhora muito seu raciocínio, matemática, enfim, né? O raciocínio, especialmente, na questão do xadrez. Então, vamos começar a aplicar isso nas escolas, a criança, o adolescente, começar a brincar, entre aspas, jogando xadrez, né? Sendo, colocando ali como uma das disciplinas, inclusive, da sua formação. Nós temos também uma outra que é a ospa social. É a criança poder ficar na escola e trabalhar a questão artística, a questão musical, importante. Nessa semana ainda, ontem, assinamos um decreto, o governador Eduardo Leite assinou um decreto, criando a semana da prevenção da gravidez na adolescência, né? A gravidez na adolescência tem uma série de reflexos, não só na saúde, ainda a adolescente, muitas vezes, não está com o corpo completo, eu diria assim, para ser mãe, muitas vezes, a própria criança que nasce dessa gravidez, também, tem problemas aí de saúde, mas isso não tem reflexo na saúde, muitas vezes, é aquilo que leva a mulher, a adolescente, a evadir-se da escola, né? Mas, muitas vezes, os números demonstram isso, uma gravidez indesejada, essa criança acaba não tendo aquele atendimento que deveria ter da família, no seio da família, e acaba, muitas vezes, derivando para o mundo do crime, né? Então, hoje, é o Estado, e eu digo, o Estado, não é do Rio Grande do Sul, o Estado, no sentido amplo da expressão, ele disputa o adolescente e até a criança com o mundo do crime, e muitas vezes, o mundo do crime, a organização criminosa, está ganhando essa disputa. Então, nós temos que criar uma expectativa, uma perspectiva de futuro para a nossa criança, para o nosso adolescente, ele tem que saber que ele concluindo aí o ensino médio, ele vai ter possibilidade de ter um emprego formal, então, a geração de emprego e renda também, dentro dessa transversalidade, ela é fundamental. Então, não tem dúvida que esses programas, né, podem iniciar no governo Eduardo Leite, delegado Ranofo, mas tem que ser programas de Estado, independentemente de quem esteja à frente do governo, né? Essa é a nossa concepção a respeito desse tema. E, claro, nunca esquecendo do eixo 1 do combate à criminalidade. Como disse, esse eixo é fundamental, né? É fundamental. Mas esses demais eixos aí, o da prevenção, como disse, para o futuro, ele é fundamental também. Certo. Pois é, e a gente vê as dificuldades que acabam acarretando ao trabalho policial e também ao sistema penitenciário, né? que cada vez tendo que ser mais ampliado. E, sim, assim, dessa sua resposta, você não acha que no Brasil se prende muito e se previne pouco? Essa é uma opinião. É, eu até não sei se se prende muito, porque, efetivamente, e aí eu faço aquilo, quando eu iniciei a minha carreira como delegado, lá na década de 90, né? Eu me lembro que até o indivíduo que praticava um furto ficava na cadeia. Hoje, nem quem rouba, né? A diferença do furto e o roubo é exatamente, no furto é subtrair coisa alheia móvel, é o tipo penal do artigo 155, o roubo é subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, o roubo é com emprego de arma em regra, nem quem pratica roubo tem ficado na cadeia. Então, me parece que não se prende demais, não, tem que prender o indivíduo que, enfim, mas eu não tenho dúvida aí, respondendo a sua pergunta, que se previne quase nada ou muito pouco no país. Teríamos que avançar muito e, claro, mais uma vez, sabendo que isso vai nos trazer reflexo não imediato no futuro, mas se nós não começarmos, nós vamos ficar sempre nessa mesma coisa que fazemos é no dia a dia e prendendo sempre as mesmas pessoas. Certo, então, eu quero lhe agradecer secretário, vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, por ter disponibilizado parte do seu tempo, que eu sei que é difícil, eu já estive aí no seu gabinete, é uma correria o tempo todo, muito trabalho, mas quero lhe agradecer aí, em nome da TV, da Falante TV, a diretora Tatiana Sager, da Lísia Andrade, que controla o nosso streaming art, e agradecer a participação, muito obrigado pela sua entrevista, certo, e continue o trabalho ainda da segurança pública para reduzir cada vez mais os nossos indicadores. Muito obrigado, secretário. Tá bom, Renato, eu que agradeço aqui, eu sempre digo, uma das formas do homem e da mulher, do homem público prestar contas é exatamente através de momentos que nem esse que nós tivemos hoje, tá? Então, agradeço, e embora a agenda muito atribulada, estamos e seguimos sempre à disposição de vocês por aqui. Um abraço e um bom trabalho para ti. Obrigado, secretário. Legenda Adriana Zanotto